Eu toco o cavaquinho, eu toco o choro, por causa do Jonas, na realidade. Por causa da gravação do disco Vibrações. Aquela gravação do Flor Rô foi que me fez tocar choro. Querer isso pra sempre na vida, dizer, é isso que eu quero fazer da vida. E aquele cavaquinho era o Jonas. Jonas era uma grande figura, um mestre sem saber quem era. Ele cria uma escola de cavaquinho, fundamental, sem a menor pretensão de estar fazendo isso. Um artista completo. Esse lugar, eu acho que você não entendeu onde é que é, eu vou te mostrar. Aí a gente dá uma segurada pra aparecer aquela voz ali no meu lugar. Um solista espetacular. Que eu fico muito ressentida de não ter um registro dele tão sensacional, solando, quanto tem na minha memória. De todas as coisas que eu vi. Então eu falo do Jonas e acaba vendo meio lenda. Mas ele cria essa escola fundamental pro Brasil, né? Fico imaginando ele hoje vendo esses garotos seguindo a escola dele. Ele nem fazia ideia de que isso fosse acontecer. Ela dizia, minha filha, eu nunca tive aula. Eu não sei como que eu vou te ensinar. Me ensinou uma música, me ensinou duas. E agora você vai pra roda de choro porque você só vai aprender se for assim. Só se aprende tocando. Essa era a frase que ela dizia. Não dá pra olhar pro lado. Não dá pra olhar pro lado quando derram uma nota. Se derram, você não pega mais. Né? Você está acionado. Derruba a trouxa. Espera o pedrinho. Realmente eu ficava no pé do... Mãe, onde é que tem uma roda? Mãe, vamos fazer uma roda. E aquela menina no pé dela. E ela assim, gente, a gente precisa reunir a garotada pra tocar. Chamou o Maurício Carrilho, o Pedro Amorim, o Celsinho Silva e o próprio seu Álvaro Carrilho. E ela, eram cinco professores. Se reuniram com a Cirlei de Holanda, que estava na época... Ela cuidava da Sala Funarte, Sidney Miller. E ela convidou. Olha, o dia de sábado não acontece nada lá. Vocês não querem fazer umas rodas? Ah, queremos. E eles foram. E no primeiro dia, eles acharam que não ia aparecer muita gente. Apareceu gente pra caramba, umas 50 pessoas. Começaram a se reunir todos os sábados. Aí no segundo dia apareceu o dobro. E aí a notícia se espalhou. E a coisa foi realmente acontecendo. Tomou uma proporção que não se esperava. E acabou disso. Virou a escola portátil. E eu me lembro que eu fiquei chocadíssima quando eu cheguei nesse lugar e vi diversas pessoas da minha faixa etária, com menos de 20 anos. Porque na época eu tinha 14. Fiquei chocada que existiam essas pessoas, né? Tive aula de cavaquinho e já comecei a dar aula também muito cedo. Porque tinha muito aluno, precisava de gente pra dar aula. E comecei, assim, dando aula pra uma turma de iniciantes. Pronto, eu só vou buscar esse instante pra essa música. Eu acho que é bom no correr. Mas foi fundamental. Pra mim e pra muita gente, com certeza. O que o Jonas fez foi me encantar. E é esse encantamento que eu procuro passar. Você só vai se dedicar ao estudo de um instrumento se você estiver apaixonado por aquilo que ele traz pra você. A sonoridade, o ambiente, a cultura dessa história. Essa paixão, o Jonas desperta em quem quer que seja que escute o Jonas tocando. Vivo, morto, em gravação. Ao vivo era uma coisa enfeitiçadora. Existe essa palavra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.